No mundo tudo passa, tudo mesmo é ilusão Não pode achar o homem segurança e salvação Mas acima da baiidade vejo um Deus que me conduz Eu prefiro ficar com Jesus Eu prefiro ficar com Jesus Se prefares, oh muro, eu não sei Eu prefiro ficar com Jesus Pois a paz em Jesus encontrei Amigos me convidam para a igreja eu deixar Mas eu digo, eu não quero meu Jesus abandonar Foi cego, eu andava, mas agora tenho luz Eu prefiro ficar com Jesus Eu prefiro ficar com Jesus Se prefares, oh muro, eu não sei Eu prefiro ficar com Jesus Pois a paz em Jesus encontrei Eu vejo muita gente caminhar sem direção Olhando para baixo Olhando para baixo Penetrando na escuridão Mas eu olho para o alto Seja o Deus que me conduz Seja o Deus que me conduz Eu prefiro ficar com Jesus Eu prefiro ficar com Jesus Se prefares, oh muro, eu não sei Eu prefiro ficar com Jesus